Mas o toque mais atrás, o lançamento é feito para o Michael, vai tentar dominar, engarou o Michael, bateu para o gol! Gol! É do Flamengo! O artilheiro! O motorzinho, o Michael, bateu no lugar certo, bateu onde não chegou um ótimo goleiro, o Everton! Entra, faz o gol, faz a festa de mais de 42 milhões de rubro-negros em todo o Brasil! Ele imagina o seu torcedor espalhado por todo o Brasil e diz, a felicidade mora aqui! O gol do título! O gol da vitória do Flamengo!